Hoje vamos te dar três dicas para você vender muito mais. Anota aí. Conheça bem os produtos. Isso vai te ajudar a ter mais argumentos de venda. Valorize o que está oferecendo, mas para que os outros acreditem no seu produto, você precisa acreditar nele primeiro. Invista no pós-venda e cative seus clientes. Essa ação faz com que eles voltem a fechar outros negócios com você e te indiquem para outras pessoas. Acompanhe nossos conteúdos e alavante seu negócio. Quero 2Pay? A parceria certa para fazer você crescer.